Bom dia meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo de faxina, um vlogão da faxina. Comecei às cinco e meia da manhã, comecei a fazer esse vídeo, agora já é oito e pouquinho da manhã e eu já fiz bastante coisa por sinal, a cozinha já tá tudo em ordem, a sala já tá em ordem, as roupas já estão no varal, agora eu vou pegar o quintal e depois vou pegar os banheiros e os quartos. Peguei a cozinha primeiro, por quê? Porque a cozinha leva muito tempo pra limpar, sabe? Hoje eu queria dar uma organizada melhor, então eu já levantei, já comecei na cozinha. Então vou colocar aí pra vocês verem, desde o início da hora que eu comecei a organizar a cozinha aqui e agora já já faltam poucas coisas pra mim fazer. Espero que vocês gostem, vai deixando o like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e bora lá pro vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já estendi as roupas. Agora eu vou colocar elas lá no sol, né? Pra hora que começar a sair o solzinho, secar já essa roupa aqui. Que eu vou colocar mais agora pra bater. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Vou secar pra gente terminar de arrumar o balcão. Vou colocar agora as minhas florzinhas aqui. Gente, é o mesmo essas florzinhas, né? Olha só. Olha só. Olha só. Ótivas e mais lindas. Eu amo isso. Agora aqui a bancada eu vou colocar. Iron fry, colocar os potes. Agora é só esperar a tampinha secar e já coloco aqui. aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Externa, né? Da cozinha, não dentro dos armários. Então, é uma dica muito valiosa. Dia de faxina semanal, não pegue os armários por dentro. Separe um dia da semana especial pra isso. Entendeu? Então, vamos supor, de terça-feira, vou limpar os armários por dentro. Na quarta, vou lavar os banheiros, lavar a manutenção dos banheiros. Na quinta, vou dar uma organizada nos guarda-roupas. Nunca faça tudo no mesmo dia, senão você não aguenta. E você vai ficar até a noite, das cinco da manhã até a noite, e não vai terminar ainda, tá? Então, espero que vocês gostem dessa dica aí. Deixe o like aí, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, que tem várias diquinhas aí pra vocês, tá bom? Bom, meninas, olha a sensação de paz, já que está nessa casa. Tudo limpinho, já terminei de limpar o chão. Já limpei a pia, falta só guardar a louça, que eu deixei pra secar, mas eu já vou guardar. Aí eu mostro pra vocês. Ó, o balcão tudo ok, fogão ok. Bancada também ok. Meus tapuers também já secou, eu já coloquei as tampinhas em tudo. Ali minha airfryer tá limpando, tá secando ali que eu lavei as peças dela. E o balcão tudo limpinho. Meu armário limpinho. Tudo ok, ó. Passei veja em tudo. Tá tudo limpinho. Ó. Agora, precisa guardar as peças da airfryer e a louça. Eu já limpei. Ó, tá tudo em ordem. Já limpei o corredor também. Já limpei tudo por aqui, ó. Tudo limpinho. Vou mostrar a minha flor maravilhosa. Gente, olha a minha costela de adão. Que linda! Ela tá ficando linda. Eu sou apaixonada por ela. Quando eu comprei ela, ela só tinha essas duas folhas aqui. Acho que eu já devo ter falado em outro vídeo, né? E olha que maravilha, gente. De Deus. É muito lindo, né? Então, tá assim, gente. A sala também tá tudo ok. Tudo em ordem. Não sei se vocês perceberam e lembravam que ali tinha um outro quadro. Caiu. Dona Sofia fez o favor de derrubar. Eu ainda não consegui colocar na parede. Mas, então, tá tudo ok por aqui. Olha a imagem que eu tenho aqui na cozinha. Tudo limpinho. Graças a Deus. Olha que maravilha. Muito bom, né, gente? Agora eu vou fazer um cafezinho aqui da manhã. Pra gente tomar um café. E depois eu ir para o quintal, os quartos, os banheiros. Os dois banheiros estão pra lavar hoje. Que eu não consegui lavar essa semana ainda. Então, vamos tomar um cafezinho reforçado aqui. Pra continuar. Espero que até umas 11 da manhã, mais ou menos, eu já tenha terminado tudo. E só fico pra fazer o almoço. Depois lavar a louça. E passar a tarde com as meninas. Aproveitar essa folga. E passar a tarde com as meninas. E passar a tarde com as meninas. E passar a tarde com as meninas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Já lavamos aqui o tal, ó, tá tudo limpinho. Maria Clara tá puxando a água aqui pra mim. Ai, que graça, gente. Tá me ajudando, né, mamá? Olha aqui, filha. Oi, gente. Já tá tudo limpinho por aqui pra elas brincarem. Agora eu vou partir pros banheiros, né? Quer dizer, pra gente brincar. É, a gente vai brincar junto. Vai ter uma abobrinha aqui. Ai, que coisa mais linda. Fala oi, pois, menina. Tira o bebê da boca. Fala oi. Fala oi, gente. Fala oi, filha. Agora vai aparecer uma princesa. Oi, gente. Que linda. Todo dia elas querem se vestir de alguma coisa. Olha que linda que a mamá tá. E a pipi tá de abóbora hoje. E eu tô hoje de princesa cinderela. Ai, que linda que você tá, amore. Tô até com uma sandelinha. Combinando. Roxinha. Linda. Com a minha... Da minha calça e com a minha saída. Que linda. Faz pose, vai. Mamãe vai tirar foto. Faz pose. Faz pose. Faz pose você e a Maria. Pipe. Neném. Vem aqui. Vem aqui. Usando a faxina pra fazer o almoço. Aqui eu temperei bistequinha de porco. Vou fazer brócolis. E... Coloquei elas aqui nessa assadeira. E vou colocar no forno. Coloquei elas na assadeira. E vou colocar no forno. Vou assar. Vou ver. Nunca fiz assada no forno. Primeira vez. Aí eu vou fazer o arroz. Vou temperar o feijão que já tá cozido. E esse vai ser nosso almocinho de hoje. Olha o que eu fiz pro almoço. Fiz bistequinha assada. Deu super certo. Olha que linda que ficou. Linguiçinha, brócolis e almoço feijão. Vamos almoçar. Uma almozinha. E o feijãozinho. Agora eu vou lavar o banheiro. Por sinal, tá uma baguncinha. Uma mera baguncinha, né? Que já tem uns cinco dias de ar. Então eu lavo. Vou lavar a cancinha. Agora eu vou lavar. E o feijãozinho. 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 O feijãozinho. Bom, meninas, banheiro lavado, tudo em ordem, ó, chão limpíssimo, pia limpinha, tá sendo meio de limpinho, tudo limpinho. Bom, meninas, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo de faxina, mostrei um pouquinho também do nosso almoço, da brincadeira com as crianças lá na garagem, depois que a gente lavou o quintal, meu sobrinho tava ali, vocês viram que lindo de homem gato? Então, espero que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários pra mim saber se vocês gostaram, se vocês têm alguma sugestão de vídeo pra mim que tá podendo gravar pra vocês, tá bom? É com muito prazer que eu faço os vídeos, é com muito amor, carinho, tá bom? Que eu trago esse conteúdo, os conteúdos, né, do canal pra vocês. Espero, e eu espero, né, muito, que eu fique aqui agora pra valer. Se vocês puderem tá compartilhando, né, nas suas redes sociais, o meu vídeo, né, pra que mais pessoas vejam, né, pra que mais pessoas se inscrevam no canal e pra que eu consiga, né, tá trazendo bastante conteúdo legal aqui pra vocês, tá bom? É a minha paixão gravar aqui pra vocês, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça, deixa o like se você gostou e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Só não esquece de ativar o sininho de notificações, tá? Pra que todos os vídeos que eu postar, vocês vejam aí no seu celular, tá bom? Um grande beijo, galera, as crianças aqui, ó. Oi, gente. A Pipi aqui, ó. Um grande beijo pra vocês, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Manda beijo, Pipi. Ah, tchau, gente. Tchau, gente.